Andrea, conta a nossa experiência. Olá, eu estou a desenvolver este projeto há três anos com os bebés, com uma sala de berçário, uma sala de um ano, outra de dois e outra de três. Estes bebés, no total temos 68 crianças, com as quais trabalhamos este ano de 2018-2019. Temos quatro educadoras de infância envolvidas, sete auxiliares de creche e a diretora pedagógica da instituição. E todos os pais dos meninos estão envolvidos neste projeto. O que eu faço é levar um cesto cheio de livros aos bebés. Eu levo diferentes tipos de livros, normalmente livros muito cartonados, muito grossos, livros de pano, livros de brinquedo, livros perfurados para eles espreitarem, porem os dedos. Livros com diferentes texturas, que podem fazer sons, podem ter texturas ásperas, rugosas, macias, suaves, sons de chocalhos, sons da natureza, pequenos espelhos para eles brincarem, fazerem luz. Livros, livros onde temos que usar uma lanterna para projetar na parede. Livros com fantoches de mão incorporados, livros com fantoches de dedo, como o da lagartinha muito comilona. E eu levo o cesto, ponho o cesto no chão da sala e espalho alguns livros pelo chão, em pé. E depois deixo os bebés à vontade para irem pegar nos livros, gatinharem, andarem os que já conseguem andar e mexerem nos livros à vontade, porem na boca, morderem, roerem, lamberem os livros. Às vezes estão os dentes a nascer e então eles usam os livros para esfregar os dentes. E se apropriarem do que é um objeto de livro e do que pode ser um outro objeto com que eles contactam todas as semanas e com o qual nós brincamos, porque aos bebés do berçário, entre os 4 meses e os 12 meses, eu não vou propriamente contar uma história, eu vou brincar com eles. Imitamos os sons dos animais, as imagens que vemos e que eles reconhecem, fazemos pequenas músicas com os próprios materiais que o livro traz incorporado, quando cantamos alguma canção que tenha a ver com aquela história. Ou outras vezes é mesmo só para eles desfrutarem. Para as próprias educadoras e as próprias auxiliares da creche conviverem com os livros e verificarem que é uma atividade que é importante para os bebés, porque eles trabalham todos os sentidos e gostam, nota-se que eles gostam do que estão a fazer e mostrar-lhes que é tão importante isso como estarem com as bolas, na piscina das bolas, como estarem com outros objetos e que os bebés, apesar de serem tão pequeninos nesta idade, que eles veem e ouvem perfeitamente e têm sítios onde eles gostam mais de estar a ver os livros do que outros. Há livros que eles gostam mais do que outros, há crianças que gostam de livros cartonados muito grossos, há outras que gostam de livros de pano, há meninos que gostam de livros com muitos sons, há outros que não pegam nos livros que têm sons, não gostam desses livros. e mostrar às auxiliares de creche que é importante sentarem-se com eles, a mostrarem-lhes as imagens, a expressarem, dizerem o que é aquele objeto, dizerem o nome, dizerem corretamente, porque eles estão numa idade em que estão a adquirir tanto a fala como a linguagem toda e isso é muito importante para eles. Com os mais crescidos, com os já um pouco mais crescidos, com um ano, dois e três, já vou lendo algumas histórias para eles, consoante o tempo de atenção que eles permitem, eles próprios, quando querem que eu leia mais, pedem mais histórias, leio para eles, brincamos, mas também levo o sexto, disponho os livros todos, e eles, depois de contar para eles, de ler para eles em voz alta, sempre com o livro na mão, eles têm sempre, pelo menos, meia hora, para poderem ver os livros todos, sozinhos, a par, com os amigos, e não têm problema nenhum se se põem na boca, tudo é limpo no final, mas é uma forma deles conhecerem o mundo, e os bebés com quem começámos no berçário, que agora já estão na sala dos três anos, nota-se uma evolução fantástica, porque são meninos, eles querem que eu vá lá todas as semanas, mas eles têm livros que eles querem que eu leia todas as vezes que lá vou, eu tenho que ler aqueles livros, posso ler outros novos, mas aqueles eu tenho sempre que ler, e há livros que eu tenho sempre que ter dentro do sexto, mesmo que não os leia, para eles, depois, poderem ler sozinhos, porque eles pedem-me esses livros para levar. E as educadoras, fizemos uma formação, há 15 dias, num sábado de manhã, com as educadoras de todas da escola, porque eu estou a trabalhar, comecei a trabalhar com uma, depois duas, agora três, mas agora todas as educadoras da instituição querem que eu vá à sala delas, e ir trabalhar com elas e com as crianças, e que abranja toda a instituição, e isso é muito bom. E qual é a sua experiência depois, quando vê os meninos mais crescidos, vê a diferença? É muito boa, é muito boa, porque eles pegam no livro corretamente, abrem o livro e viram as páginas no sentido correto, põem os livros, não têm os livros em pé, já contam para os outros, e então viram o livro para o público, tal e qual como eu faço, e contam a história para os outros, mesmo que estejam a falar sozinhos, ou com os bonecos, na casinha, contam para os bonecos, quando estão no espaço da casinha, vão deitar os seus bebés, e contam-lhes histórias, organizam livros, gostam muito de organizar os livros por cores, fazem padrões de cores com os livros, organizam livros por tamanhos, os mais pequeninos numa mesa, os maiores noutra mesa, usam os livros para fazer bolos de aniversário, empilham livros e depois cantam os parabéns aos bonecos, e é um bolo de aniversário, empilham livros e sentam-se no chão em cima dos livros, para contar histórias em cima dos livros, e a educadora diz que quando fazem a roda da manhã, dão os bons dias, a educadora já lê todos os dias de manhã para eles, e quando termina a roda, a educadora filmou e mostrou-me, eles a irem sentar-se na cadeira, e a contarem, pegarem no livro que ela tinha acabado de ler, e a contarem em voz alta para os colegas, e isso é muito bom, é mesmo muito bom. E qual é a sua experiência noutros países? Noutros países, eu já contei aqui nas Canárias, nestes encontros que temos anualmente, das bibliotecas escolares de animação leitora, e com as crianças daqui, gostei muito, foi uma muito boa experiência, e ainda ontem com os meninos de 4 anos, eu tive que ler 5 vezes seguidas o mesmo livro, porque eles gostaram muito de uma história que se chama Será um Caracol. Também contei no Brasil, em várias escolas públicas diferentes, e também foi uma excelente experiência, e fiz também com as educadoras de infância, e com as professoras primárias, o mesmo que eu faço com as meninas, faço com elas, conto-lhes histórias, leio-lhes histórias, e ponho os livros à disposição, e também gostaram muito.